Dia de pintura em parede, a artista está pronta, hoje eu vou pintar essa super parede de lousa de fundo preto em um lugar que eu nunca pintei antes, um buffet infantil. Antes de colocar a mão na arte eu me diverti um pouco nesse super escorregador gigante e logo depois comecei a pintura, selecionei as cores mais incríveis de canetas que eu tenho, todas coloridas pra combinar com esse ambiente maravilhoso. E comecei então os desenhos, olha, tem livro, castelo, presentes, sorvetes, pirulitos, sol, tem de tudo. E antes de mostrar o resultado final, o artista se divertiu mais um pouquinho. Eu não sei vocês, mas quando eu crescer eu quero ser criança. Olha essa parede, Brasil! Like, compartilha, salve e comenta aqui o que faria na sua. Já me segue pra mais dicas, fui!